Literatura de Cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola com mais uma leitura de romance de Literatura de Cordel ao vivo. Hoje é o dia 4 do 8 de 2023, meu amigo, minha amiga. E nós vamos fazer aqui a gravação do romance O Brabão de Potengi. Este romance é do autor João de Cristo Rei e do autor Manuel Caboclo e Silva. Hoje é o dia 4 do 8 de 2023, mas é possível que você assista esse romance editado em outro momento, que não seja hoje. E aí, você não vai estranhar a data, né? Você não vai estranhar a data de achar assim, não? Mas ele falou que era o dia 4 de agosto e eu tô assistindo no dia 20 de janeiro de 2028. É que hoje é o dia 4 do 8 de 2023, beleza? Mas esse romance será editado e depois postado no canal. O nome do autor dos autores é João de Cristo Rei, Emanuel Caboclo e Silva, o Barão do Potengi. Ó santo Deus poderoso, que tudo cria e ordena, dá-me luz e pensamento, caderno, tinteiro e pena, Para eu narrar em verso a mais temerosa cena. Nestes versos eu descrevo tragédia, briga e rancor, vingança, tristeza e ódio, coragem, força e valor, bravura, honra e critério, paixão, firmeza e amor. Nas margens do Potengi havia um fazendeiro, que era capitalista, protetor de cangaceiro, ruim, valente e perverso, vingativo e desordeiro. Se chamava este homem José Duque Militão, tinha um cargo elevado, patente de capitão, era o maior que havia em riqueza e posição. Tinha mais de seis fazendas, com cento e dez moradores, já era bem conhecido, porque tinha honra e valores, e enfrentava qualquer luta de batalhões agressores. E quando um viajante na terra dele passasse, à noite em qualquer lugar, sem licença se hospedasse, era preso e só saía quando uma surra levasse. Tinha um chicote encebado, todo cheio de catombo, quando ele pegava um pobre, mandava benzer o lombo, batendo nas costas dele, como quem bate no pombo. Agora eu vou deixar o capitão insolente, para falar em Noberto, um rapaz nobre e decente, destemido e valoroso, rapaz de força e valente. Contava 22 anos, era rapaz destemido, já tinha sido soldado, na praça tinha aprendido, brigar de qualquer sistema, quando se visse agredido. Na luta mais temerosa, um combate encarnecido, de rasteira e cabeçada, ele já tinha brigado, até com 50 homens, e não ficava afrontado. Quando ele entrava em luta, no meio de um batalhão, de rasteira e cabeçada, de barriga pelo chão, não tinha um só inimigo, que lhe desse um arranhão. Onde ele passava o pé, caía negro de esteira, na frente cortava o ferro, e por detrás a rasteira, com o pé deitava o eito, na mão cortava a peixeira. Noberto ouviu dizer, que o cangaceiro malvado, dava emprego a quem pedisse, no campo no pau furado, destinou-se a conhecê-lo, para ver o resultado. Armou-se de um parabelo, previniu uma cartucheira, saiu pelo mundo afora, à procura da ribeira, do capitão insolente, sangue da raça guerreira. Com dois dias que ele andava, saiu na dita fazenda, o capitão, quando viu de Noberto a convivenda, veio então recebê-lo, com uma frase estupenda. Assim que o rapaz lhe disse, boa tarde capitão, ele respondeu, boa tarde, cabra safado e ladrão, anda comprando ou vendendo, qual é a sua profissão? Ladrão não, disse Roberto, Noberto, dobre a língua malcriado, cadê a sua educação? Bandido mal educado, e a minha profissão é da finha cabra safado. Dizendo assim, foi pegando no coice do parabelo, disse o capitão, desculpe, o meu sistema eu apelo. Já vi que o senhor é bom para combater em duelo. Vamos para minha casa, comer bolo doce e queijo, que um homem da sua marca, neste solo sertanejo, eu preciso empregar muitos para cumprir meu desejo. Agora mesmo me falta feitor para o meu engenho, e você vai tomar conta do povo que eu lá tenho, e vai chefiar conforme o traço do meu desenho. Primeiro diga onde mora, e também como se chama, que pra de hoje em diante, o meu batalhão de fama, conhecer sua nobreza pela sondagem da rama. Disse o rapaz, eu me chamo, Noberto Braga Ribeiro, morador em Pernambuco, na terra do limoeiro, do sítio Fazenda Nova, do Miguelino Monteiro. Disse o capitão, tá certo, gostei da sua parada, tome conta da fazenda, vá chefiar a negrada, viva de acordo comigo, e aqui não faltará nada. Noberto, neste momento, foi viver como queria, foi chefiar a fazenda e os movimentos que havia, porém com muita modéstia, sem demonstrar valentia. Noberto passou um mês, namorada do capitão, pelo seu bom comportamento, coragem e disposição, logrou toda a confiança do povo e do capitão. Porém, como estas coisas, é Deus quem as determina, riqueza, honra e bravura, são dotes da mão divina, quando a sorte vem do berço, não há quem revogue a sina. Madalina, filha única, que o velho possuía, vendo Noberto presente, muito afago lhe fazia, pela paixão dominante que o seu coração sentia. Era rara a beleza desta distinta donzela, dizia o pai que se visse algum pretendente dela, ele matava o sujeito que namorasse com ela. A moça também dizia, papai tem uma lorota, não querendo que eu me case, eu fujo e faço derrota, que o remédio de um doido é outro batendo a porta. Quando eu achar um noivo que não tem uma desventura, papai não querendo eu fujo, nem que eu faça uma feiura, talvez que seja Noberto que lhe quebre a rapadura. Firmada neste projeto, que lhe saía da mente, procurou ver o Noberto com seu olhar sorridente, caçando oportunidade de lhe falar ocultamente. Noberto também por si, estava de prontidão, procurava ver a moça em qualquer ocasião, para ver se ela queria receber dele a mão. Em certo dia, bem cedo, chegou a vez desejada que o velho com a velha saíram a uma jornada. Noberto ficou em casa, contemplando a sua amada. Quando a moça se viu só, naquele feliz momento, foi cumprimentar Noberto, cheia de contentamento. Nessa ocasião, os dois contrataram o casamento. Ela previniu a ele, eu posso casar contigo, se você tiver coragem e não temer o perigo, somente porque meu pai é valente por castigo. Se você tiver coragem de brigar com o batalhão, eu posso fugir contigo, porém disposta à questão, mesmo por mim, eu garanto atirar até no cão. Noberto disse, está certo? Eu também sou desse jeito? Vamos fugir amanhã? Na luta por teu respeito? Eu brigo até com cem homens, lutando de peito a peito. A moça disse, está certo? Pode me esperar na hora, de dez para onze da noite, no quintal da nega Flora. Você chegando me acha, pronta do lado de fora. Dizendo assim, retirou-se, com a maior brevidade. Mais tarde, o velho entrou, cheio de tranquilidade, sem saber que estava sendo vitimada a falsidade. Noberto foi prevenir-se para brigar na trincheira com dois bisacos de bala, um fuzil e uma peixeira, uma navalha alemã e um revólver de primeira. De dez para onze da noite, ele do quarto saiu, equipado no cangaço, da casa se evadiu. A moça estava no ponto, botou na frente e seguiu. Adiante no esquisito, da fazenda da canoa, tinha uma cerca de pedra, na beira de uma lagoa, arriaram o acampamento, achando a trincheira boa. Onde Noberto escondeu-se, era uma furna apertada, porém quem tivesse nela, para combater a zoada, vencia em poucos minutos, uma tropa agigantada. Noberto, nesse lugar, deixou a moça escondida, de fuzil e cartucheira, de bala de imprevenida, e foi esperar a tropa, que vinha em sua batida. Logo no outro dia, no momento do café, o capitão, sob o caso, dito por Joaquim Tomé, estava fumando um cigarro, engoliu e não deu fé. Danou o búzio na boca, com toda a força que tinha, e disse para a negrada, leve bala estenda a linha, que do jeito que eu estou hoje, atira até na morrinha. E saiu trincando os dentes, sem pensar no resultado, às nove horas do dia, caiu no fogo cerrado, aí travaram a contenda, no combate escarniçado. Nisto chegaram dois cabras, Zé Chico, Crispim, Diogo, Noberto, que se achava, pegado no pau de fogo, atirou neles de ponto, e daí começaram o jogo. A moça estava na furna, sem ninguém lhe perceber, foi quando viu a Noberto, na luta se derrante, fez também se do fuzil, para matar ou morrer. Correu a mão na alavanca, sucumbida no buraco, cortando galho de pau, rolando pedra e cavaco, o tiroteio estalava, que só pipoca no caco. O capitão vendo a tropa, morrer na revolução, foi para cima da trincheira, encostou seu batalhão, mandou apertar o dedo, rolando o eito no chão. Ele comandando a tropa, gritou muito enfurecido, estendo a linha de fogo, vamos pegar o bandido, eu quero beber na luta, o sangue desse atrevido. E disse, cego de raiva, do jeito que estou zangado, prometo que quem tirar, a vida desse safado, ganha um sítio de presente, e uma fazenda de gado. Os cabras vendo a promessa, que o velho na luta fez, partiram atrás de Noberto, com a maior rapidez, porém, ao invés de matá-lo, morriam de dois a três. No combate encarniçado, saiu um vigia esperto, botando o círculo por fora, arrodeando o deserto, para atirar a traição, em Madalena e Noberto. Noberto, que já estava, com atenção nessa hora, vendo o vigia abaixado, antes de ver a piora, atirou nele de ponto, e arrancou-lhe a vida fora. Com hora e meia de luta, do povo do capitão, já tinha morrido vinte, o resto do batalhão, estava brigando a ferro, por falta de munição. Noberto, vendo os cabras, de munição acabada, pulou fora da trincheira, como uma fera assanhada, brigando com vinte e dois, de rasteira e cabeçada. Pulou no campo da luta, por cima da cabroeira, brigando de cabeçada, salto mortal e rasteira, puxava a língua do cabra, e cortava de peixeira. Os cabras não resistiram, de Noberto desafio, desibestaram a correr, cada qual em seu desvio, deixando o velho e Roberto, combatendo a ferrofrio. O capitão, na rasteira, também brigava bonito, olhou Noberto de frente, sapecou-lhe o cambito, que ele caiu de costas, levando um baque esquisito. Quando Noberto caiu, usou de sua defesa, e investiu para o velho, com a maior ligeireza, aí travaram a contenda, no combate sem defesa. Noberto, que já sabia, brigar na luta direito, deu um pontapé no velho, ele caiu de mau jeito, nisto Roberto pegou, e montou-se em cima do peito. E aí deu-lhe um baque, pegou-lhe pelo gogó, dizendo, seu capitão, eu vou matá-lo sem dó, que o remédio de uma fera, é outra no mocotó. O capitão, afadigado, vendo que pedia a vela, disse Noberto, eu lhe dou, a fazenda e a donzela, só peço é que você, não aperte a minha goela, me deixe voltar em paz, desta horrível e triste cena, que quando eu voltar em casa, com você e Madalena, vou fazer o casamento, na rua de Santa Helena. Noberto disse, danado, eu não posso acreditar, que você se vendo solto, não queira me assassinar, e assim antes de morrer, primeiro vou lhe matar. O velho disse, meu genro, não me mate aperreado, que eu lhe dou a donzela, a fazenda terra e gado, dou até a minha mulher, se cair no seu agrado, dou-lhe todos os meus haveres, do maior ao mais miúdo, até a própria morada, mulher e família e tudo, para escapar com a vida, e não importa, ser chifrudo. Ai, meu Deus do céu. Caboca agora, viu o aperto, Noberto disse, está certo, pode ficar satisfeito, me case com a sua filha, que outra coisa eu enjeito, como seu genro e amigo, a sua casa eu respeito. Nisto Roberto soltou, então o velho sentou-se, e abençoou a filha, da poeira levantou-se, dizendo, vamos embora, que a minha raiva acabou-se. Quando ele chegou em casa, procedeu como devia, de Noberto o casamento, celebrou no mesmo dia, todos na camaradagem, em paz, na santa harmonia. Deu ligada e criação, dinheiro, terra e morada, patente de coronel, um capacete e uma espada, em homenagem da paz, que alcançou na brigada. Assim que o velho fez, a jura que prometeu, deixou de ser cangaceiro, da vida se arrependeu, Noberto ficou por dono, de tudo que era seu. Tomou conta da fazenda, com a criação do gado, debandou os cangaceiros, arranjou o novo empregado, ficou de bem com o sogro, conforme tinha jurado. Ajuntou toda a riqueza, deu a voltar dos valores, dividiu partes da terra, e deu para os moradores, como sinal de lembrança, recompensando os favores. Seu sogro também mudou, todo o instinto malvado, quem pensa em fazer o mal, sempre é quem sai castigado, ninguém nunca plantou ódio, para ter bom resultado. Noberto venceu na vida, a dura cruel sentença, foi premiado da sorte, Deus lhe deu a recompensa, ofertou-lhe uma esposa, que nunca lhe fez ofensa. Literatura de cordel, imagens do sertão, novembro de 1978, aqui com vocês, João Carlos Espírito.